E aí, vamos fazer, vamos ver, senão a gente vai ter que sair daqui. Exato, 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 muito bom conteúdo, super aplicável, muito bom, na área da carreira, acho que a gente já começou, já. Ah, já, que bom, não ficava assuntado. Eu acho que a questão, quando você está falando em colégio, a questão do endereço, a gente com toda a tecnologia que a gente tem hoje, a gente está vendo aí claramente a questão do número, a tecnologia acaba mudando a forma que as coisas vão acontecer, e muda o mercado, eu acho que isso acontece no meio do mercado mundial, e no meio digital, a gente vem com esse conceito novo, e que às vezes a pessoa que está começando lá no início, acaba não conseguindo entrar nisso, tem essa dificuldade. Eu queria que você abordasse um pouquinho, esse ponto de números, esse ponto é super importante para o pessoal que está assistindo, tem algum outro ponto que você acha que é importante também? Em relação ao endereço? Endereço e alguns pontos, alguns números que você tem também. Vou te comentando e vou lembrar de outras coisas. Bom, em relação ao endereço, só para fazer o contexto, tinha falado que eu sou totalmente defensora da utilização do endereço, tenho certeza que o mercado imobiliário tem motivos para ter uma certa resistência em relação ao endereço, que realmente de fato acontece, mas no momento que o consumidor realmente quer uma coisa e ele tem como ter, hoje em dia, até mostrei na apresentação, hoje dos 20 mil clientes do Viva Real, 39% colocam endereço. Então assim, tem como buscar imóveis em lugares que tenham endereço. E aí o consumidor acaba preferindo isso. Converte mais com o que você fala. Sim, ele acaba preferindo isso e acaba indo atrás de locais que tenham a busca com endereço. Então assim, considera uma questão que isso em volta do mercado imobiliário faz parte da evolução do mercado. Com certeza. E acho que assim, a gente não pode pensar que a gente vai perder com isso, né? Acho que o ganho é maior do que talvez a perca. Eu até nem comentei na palestra, mas ganha de idade, porque a pessoa vai... Tanto que o corretor não precisa ficar visitando um monte de gente, assim como o proprietário. Aliás, o comprador não precisa ficar visitando um monte de imóvel que ele não gosta, ele vê um minuto e não olha. Exatamente. Você tem um cliente mais filtrado. Acho que é isso. Se ele vê, por exemplo, uma coisa que os corretores não gostam de colocar também, é a foto da frente do imóvel. Sim. E isso depende muito de região. É. Mas é o motivo, assim, não botava para não roubar. É, muitas pessoas... Isso. Então assim, eu acho que influencia também. A pessoa já vê mais ou menos como é a frente, já vê a rua, até um vídeo da localização. Então filtra o cliente. Se ele não quer, ele não vem. Sim. Não é cliente perdido. E é uma questão de mudança de mentalidade do mercado. É uma questão de se acostumar com coisas novas. Talvez siga, né, tendo situações como essa, mas quantos ganhos não vão ter? Exatamente. Você acha que tem mais algum ponto? É. Eu comentei também sobre a questão de imobiliário. A questão da importância, né, de forma geral, não só para o celular. Mas pela questão do endereço. Sim, o mercado imobiliário, ele é mobile first, que a gente fala. Idealmente, os nossos sites deveriam ser primeiro feitos para celular. O mercado imobiliário é perfeito para esse endereço. Mudou muito. As pessoas acessam muito. O celular representa muito. Sim. Todo mundo tem. Sim. Esse é o que o comitê precisa entender. Quem tiver, brinfa ele para ele vir para a sala. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite da entrevista. Até mais. Obrigada, pessoal. Para você que assistiu, curta, compartilhe, comente esse vídeo. Vai ser um prazer te responder. Obrigada. Obrigada. Obrigada.